E uma notícia boa vem aqui da nossa Rádio Nacional. A audiência aumentou em 23% no último mês de 2021, quando estreou a nova programação. Entre as novidades, mais jornalismo, interação com o ouvinte, novos talentos da MPB. A reportagem é de Vitor Ribeiro. A nova programação da Rádio Nacional FM estreou em dezembro de 2021 e impulsionou a audiência da emissora em Brasília. O número de ouvintes no último mês do ano passado foi 23% maior que a média dos 11 meses anteriores. Os dados são do Cantar e Bop Mídia. O resultado coincide com a estreia da nova grade de programação, como destaca o gerente executivo de rádios da EBC, Empresa Brasil de Comunicação, Luciano Seixas. Em dezembro, a gente começou a implementar a modernização da Rádio Nacional com uma programação musical muito focada na nova MPB e no novo pop nacional para atrair um público maior e rejuvenescer o tradicional público ouvinte da Rádio Nacional, sem provocar grandes rupturas. A expectativa da EBC, que controla a Rádio Nacional, é que esse aumento na audiência também impacte as demais emissoras da rede em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Recife. Diferentemente de Brasília, onde o sinal da Nacional FM vai ao ar na tradicional frequência dos 96.1 MHz, nas outras capitais a rádio é transmitida na faixa estendida, nos 87.1 MHz. Desde o dia 6 de dezembro de 2021, a Nacional FM ampliou o espaço na grade para entretenimento, esporte, informação e interação com os ouvintes. O gerente executivo de rádios, Luciano Seixas, anuncia que outras duas grandes novidades vão mexer com a programação da Rádio Nacional nos próximos meses. E também temos nos próximos meses a chegada de novos profissionais que vêm fazer a parte de humor da rádio, com programantes de humor diários e pequenos programas durante o final de semana, e também o pessoal que vem para compor a parte de dramaturgia, com o resgate das radionovelas. A participação do público ocorre nos perfis, nas redes sociais e pelo WhatsApp da Nacional FM, no número 619-9989-1201. 999-89-1201. Da Rádio Nacional, em Brasília, Vitor Ribeiro.